E ae família, salve salve, mais uma recomendação, LEVEL, PLAY, LET'S GO, MOVE VOU Mano, esse aqui eu já dei umas olhares, já sei uns spoilers, mas eu não comecei ali ainda não né Bom, pra ver se esse aqui é o protagonista né Caiu um pico no café, to sentindo que saí, é onde é que eles overgodem mano Ta se aproximando, nossa base é em alta velocidade Esquadrão assassino, por favor se prepare para o combate O nosso prota ta ali mano, free calculista Primeiro monstro aqui, lendário aparece no mundo Oh mano, eu acho que ele é do pick blinds mano, free calculista Você foi afetado pela habilidade de medo, pessoal se acalme E fique em posição de combate Você resistiu com facilidade da habilidade do medo do inimigo Essa é uma esquadrão que se constitui apenas por melhores jogadores E o que eu acabei de participar dessa raid, os buffs são muito bons Tô indo Ah mano, é o sugi da vida, só pode Nome, sugi rusu nível 1 Só despertei a 1 ano, vamos entrar Mano, sem capacidade né velho, o cara despertou a 1 ano e já tá fazendo isso cara Eu sou jogador de nível 1 PORRA Se tu é de nível 1 velho Eu mal consigo matar uma minhoca aqui no meu quintal PORRA Vamos fazer uma pausa agora pessoal Meu nome é Sung Cho e esse ano completo 27 anos Há 3 anos atrás eu era um estudante de faculdade comum Mas as coisas mudaram quando meu pai desenvolveu uma doença incurável chamada síndrome de refluxo de mana A síndrome do refluxo de mana é uma das doenças apareceu 19 anos atrás depois que o portal 1 dimensional abriu Uma humanidade enfrentou uma grande mudança após a abertura do portal dimensional A maior mudança foi as pessoas começaram a despertar e obter poder mágico Contudo, o portal dimensional eram ambos uma maldição e uma benção para a humanidade Os monjos que vieram de outro mundo e atravessaram o portal e infligiram danos inigualáveis à humanidade E as doenças coráveis com o segundo refluxo de mana nasceram Mas os jogadores que despertaram graças ao poder mágico resolveram os problemas um por um Então, cara, explicando essas babuzeiras tudo de novo aqui, cara, porque vocês já estão ligados, né? Vocês já estão ligados que é isso aí Surpresa da noite, meu pai é uma pedra mágica e com um monte de fã que arraram Por causa desse acusado aí, que se vai lá alto Bom, eu tô trabalhando pra comprar pedra, né? Pra salvar o pai dele, né? Esperto, ó, vamos voltar Eu não queria aqui me preocupar com essas coisas assim se eu pudesse despertar Oh, shit, mano! Eu poderia quebrar pedregulhos gigantes com apenas meu punho E pular de predes Gostaria de me potenciar e tornar um jogador Sinto como se eu fosse morrer Cara, um dia de trabalho, né? Oh, vagabundo! Não trabalho, não! Nem ferrando me tornaria um Quero tanto ser um Eu sempre quis virar um jogador Mas agora eu quero despertar e virar um Porra, meu irmão! Para de ficar falando isso toda hora, velho! Negócio enjoativo da porra, velho! Ô, cara, pegou a toalha ali e já vai despertar, hein? Peraí, 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 peraí O cara pegou a merda da toalha, velho! Despertou, hein? Que merda é isso, hein, velho? Oxi! Eu vou pegar a toalha aqui de casa para ver se eu desperto Tomara que eu tenha que assistir as fotos também Que é isso? Genera de status, número... É... Título nenhum Entende que é isso depende da sorte Mas assim fica difícil A brilhada, a brilhada, a brilhada Nenhum, nenhum, nenhum Oxi, o cara não tem nada, porra! Tem cinquenta pontos no total então Porque eu só tenho dezoito Você só ganha cinco pontos por cada nível que subir Preciso subir de nível seis e sete para ter a menos status de jogador como nível um Um... Mano... Rank raro Isso é incrível Quanto custa Merda, meu irmão Isso custa bem barato, hein, cara A preço de pão, mano Dois bilhões, cara Oooooooooooow Isso funciona como cast de videogames Hã? Não é que nem dar uma coisa dessa existe